Muito boa tarde a todos, as notícias continuam focadas sobretudo nos confrontos que têm vindo a travar na região do Dombáss, mais concretamente no que diz respeito à cidade de Siavera-Donetsk. Esta cidade de Siavera-Donetsk é muito importante porque, como eu referi no domingo nas 5 notícias, trata-se de uma cidade fortificada, muito entrincheirada e facilita muito o grau de defesa para quem se encontra a controlá-la. Ou seja, não só se torna uma cidade para poder conduzir vários ataques a partir de várias direções, mas também acaba por ser uma cidade que acaba por favorecer quem está a defender. É por isso que esta cidade tem sido tão complicada para os russos, porque neste momento estão a enfrentar aqui um dilema. E há um dilema que já se verificou até noutros contextos, que é a presença de civis em locais que seriam, ou deveriam ser à partida, só povoados por militares, quer ucranianos, quer também outro tipo de grupos que possam estar a travar as hostilidades, por assim dizer. Eu já vos vou mostrar a situação de segurança em geral, mas eu queria que vocês tivessem a noção desde já no mapa e depois vou tentar fazer um acompanhamento da situação a título definitivo no mapa para vocês poderem perceber basicamente o que é que se está a passar. Ora bem, normalmente é por aqui que eu sigo a evolução da situação. Temos de ter algum cuidado na forma como o controle ou o exercício de controle total sobre uma determinada cidade é atribuído, quer à Rússia, quer também à Ucrânia, porque, por exemplo, os russos costumam dizer, ou costumam utilizar na linguagem, na sua comunicação, que já estão na cidade de X, ou já estão na localidade de Y, que têm o controle sobre A. Isto, muitas vezes, aquilo que quer dizer é que os russos ou os aliados para o russo já chegaram ao centro da cidade ou têm como conseguir aceder ao centro da cidade. Ou seja, já não estão na periferia, já estão no centro da cidade a tentar pressionar para controlar este território. Mas não quer dizer que já tenham necessariamente essa área toda desocupada por parte de ucranianos. Aquilo que quer dizer é que os russos já se encontram no local, já se encontram a controlar alguns meios, algumas franjas de território daquela cidade central, mas não controlam ainda tudo. Podem, muitas vezes, não controlar ainda a Câmara, o sede do município, podem não controlar também uma série de outras infraestruturas estratégicas. Mas, portanto, os russos, de certa forma, neste caso em Siavera-Donetsk, controlam uma parte da cidade. Já estão em Siavera-Donetsk há imenso tempo. Estão a tentar passar a pente de fim, rua a rua. Mas ainda não controlam a totalidade, ou efetivamente, a totalidade desta cidade de Siavera-Donetsk. Portanto, nós temos de ter muito cuidado quando vemos que já estão, já controlam. Porque, muitas vezes, são áreas que se encontram ainda a ser disputadas, mas que já tem lá uma presença de russos olhados para os russos. Portanto, isto é para vocês verem. Portanto, para quem diz, uma vez mais, que a Rússia está a perder e que está a recuar, nós vemos aqui, sobretudo, a vermelha, a área que é controlada pela Rússia e esta amarelo é a área controlada pela região popular de Lugansk e também, em parte, aqui mais para baixo, pela de Donetsk, como podem ver. E depois, aqui a azul, temos a região controlada pelos ucranianos em Donetsk. Vemos que ainda falta aqui uma parte significativa. Mas agora vejam, aquilo que falta em Lugansk é muito, muito, muito pouco. Só falta apenas isto. Só, entre aspas, quando eu digo só, comparativamente com tudo o resto que já está ocupado e controlado. Falta esta parte. E é nesta zona, estamos a falar mais ou menos de cerca de 20 km por, 20 por 40 km ou 20 por 30 e muitos km. 20 de este para oeste e de norte para sul, cerca de 30 e tal km. Portanto, ainda é uma fatia de território bastante significativa, mas falta apenas esta parte. Ora bem, é aqui que se encontra Severo Donetsk. E a parte de Severo Donetsk, portanto, para aquilo que eu vos queria alertar, é exatamente para o facto de os russos, como vêem, a área amarela e os aliados para os russos já se encontram aqui na área de Severo Donetsk. Portanto, como vêem, isto é uma zona, é uma cidade que tem uma espécie de citadela, portanto, tem fortes, tem infraestruturas já de defesa militar, já antigas, e que estão a ser aproveitadas naturalmente por parte de quem defende. Portanto, quem ataca para conseguir penetrar aqui não é todo fácil, e não é sequer todo fácil quando temos civis, temos civis em áreas residenciais e temos militares ucranianos em áreas residenciais e em edifícios residenciais. Isto ainda na sexta-feira passada foi confirmado, por exemplo, nas 5 notícias, perto das 21 horas, a reportagem que a Irina Shev fez, em que veio dizer que os edifícios residenciais que estão a ser ocupados pelos ucranianos que foram desabitados, mas o que é certo é que nós não temos forma de poder confirmar isso até o momento, esperemos de facto que assim seja, mas o que é certo é que existem edifícios residenciais que estão neste momento ocupados por militares ucranianos e isto causa por parte de quem ataca, pode servir para baralhar, porque os russos à partida não vão querer criar hostilidades para com alvos civis, que mais tarde ou mais cedo vão acabar se conquistando esta cidade, ou assumindo o controle sobre esta cidade, vão assumir esse controle e é importante que não tenham hostilidade de civis para poderem ser aceitos com outra abertura que não são neste momento, que não têm neste momento. E basicamente nesta zona que tem edifícios residenciais, se existem vários edifícios residenciais, se nums estão presentes civis e noutros estão presentes militares ucranianos, os russos não sabem necessariamente onde é que estão os militares e onde é que estão os civis, o que quer dizer que se existir algum tipo de, algum elemento que possa fazer sugerir que num edifício residencial estejam presentes militares, os russos muito provavelmente vão atacar porque existe alguma probabilidade de terem alvos militares, mesmo que na prática não tenham. Por outro lado, também em sítios onde se encontram os militares ucranianos, se forem edifícios residenciais e os russos não tiverem qualquer sinal que naquele local estejam militares ucranianos, basicamente os russos não podem, à partida não vão atacar porque se são só civis não vale a pena e em caso de dúvida o que é que os russos também estão a fazer? Estão a destruir os edifícios civis para poder assegurar que basicamente que os militares, não existem ali militares escondidos e que não existem militares ucranianos a aproveitar-se de edifícios residenciais para poderem proteger-se. Portanto, isto não é fazerem-se de escudos humanos, mas é basicamente uma forma um pouco cobarde e até enganadora e que pode indiretamente acabar por provocar mais tarde ou mais cedo danos colatorais entre os civis. Portanto, é sem surpresa que nós às vezes assistimos isso. Bom, basicamente nós vemos que temos Severodonetsk no ponto em que vos referi e agora eu gostava aqui de ampliar sobre toda esta área. Vocês vejam que Kramatorsk e Slavyanka encontram-se aqui. É esta zona onde basicamente se pretende estabelecer no curto prazo, quando eu digo curto prazo não é num dia ou dois, portanto à partida poderá ser uma, duas, se calhar até mais semanas, porque isto é muito fácil dizer e é uma coisa para que eu vos alerte até que é dizer não, não, os russos estão a avançar e agora que estão a dominar agora vão ser imparáveis. Ou então, não, os russos mais tarde ou mais cedo vão perder e a partir daí vai ser até à derrota final. Isto é muito complexo, um teatro de operações desta natureza. Nós temos desde logo a morfologia no terreno. É muito diferente. Por exemplo, de estar a combater no deserto ou de estar a combater em cidades que estão no deserto, de estar a combater num local só urbano ou num local com mato, com estação, com tudo. Aqui, só nesta zona, nós temos um pouco de tudo. Temos floresta, temos colinas, temos meio urbano, temos também campo aberto e já vos vou falar também mais tarde qual é que é essa circunstância. Temos estradas, temos rio, o rio Donets, por exemplo, temos caminhos de ferro. Portanto, nós temos todo um conjunto de infraestruturas que quer quem ataca, quer quem defende. Tenho de fazer aqui uma ponderação muito grande associando um conjunto de variáveis sobre elementos que lhes possam ser úteis no presente e no futuro e perceber como é que isso pode fragilizar ou não o inimigo. Ou seja, nós podemos, nós temos aqui, vezes sem conta, a progressão no terreno ou a deslocação para um determinado meio é feita com base num custo de oportunidade. E um custo de oportunidade que não é fácil muitas vezes tomar decisões. Quando eu digo a não ser fácil tomar decisões, eu refiro-me quer ao lado para o russo, quer ao lado ucraniano. Não é fácil, porque uma estrada é o mais certo. Pode-se precisar daquela infraestrutura para alguma iniciativa estratégica e não se a tem. E quando eu vejo pessoas muito categóricas a dizer, não, agora os russos vão ser, vão varrer este território todo por ali fora. Isto não é assim. Da mesma forma que nós também não podemos dizer, bom, se os ucranianos se aguentarem, isto vai mudar o jogo ali, em Ceberdonetsk, isto vai mudar o jogo. As coisas não funcionam assim. Basta um erro. Basta um simples erro, muitas vezes, do ponto de vista militar. E isto pode ser o suficiente para criar uma situação de desvantagem para quem comete o erro e criar uma situação de vantagem, muitas vezes, muito difícil de inverter, por parte de quem acaba por cometer esse erro. Portanto, por exemplo, eu alerto aqui uma notícia que foi, aqui há cerca de uma semana e pouco, duas semanas, que foi dada a notícia daquela travessia do rio por parte dos russos com carros de combate. É assim, aquilo foi, por um lado, um ensaio bem feito dos ucranianos. Não tinham capacidade de lutar de igual para igual com os russos. O que é que fizeram? Tentaram dificultar ao máximo a progressão dos russos no terreno. Portanto, a única forma... E deixaram os russos sem uma verdadeira alternativa. Ou seja, a única alternativa que eles tinham, se quisessem atalhar caminho, era atravessar o rio com carros de combate. Resultado, aquilo resultou numa série de carros de combate que ficaram, que foram destruídos. Houve também uma série de efetivos de militares, um número ainda hoje indeterminado. Cada parte diz o seu número. Não confém em um nem em outro, mas foi um número significativo ainda de militares russos, que também pereceram nesta situação. Ou seja, e isto adiou um conjunto de operações que provavelmente os russos já teriam para poder avançar e para poder implementar na região imediatamente a seguir. Ou seja, às vezes querer telhar caminho, querer tomar o caminho mais fácil, tomar uma determinada decisão, pode custar caro, pode adiar o avanço das operações. Lembrem-se que aqui o fator clima também pode acabar por pesar, sobretudo se isto se arrastar durante muito tempo. Porque pode simplesmente determinar a impossibilidade de progressão quer de russos, quer de ucranianos no terreno, em função da evolução do clima em cada região. E este erro poderia ter custado caro aos russos, porque do ponto de vista anímico, quem sabe que acontece uma tragédia destas, tende a desconfiar, desde logo, da chefia militar. Depois, pode acreditar que mais tarde ou mais cedo também lhe pode acontecer assim, numa incursão num outro ponto. Ou seja, isto é extremamente complicado, porque pode levar a que os militares no terreno, que possam recusar-se a combater, pode retirar-lhes confiança, pode levar as lideranças a querer recuperar o tempo perdido e continuar a tomar novas decisões erradas. Portanto, isto não é fácil. Este erro podia ter custado caro naquela zona aos russos, podia ter adiado durante meses a progressão relativamente a esta zona, e os russos viram-se obrigados a assumir aquela tática que eu ainda no domingo também referi na 5 notícias, aquela abordagem, e a dar uma volta maior para conseguirem conquistar o que finalmente pretendiam. Ou seja, os russos basicamente tentam fazer pressão por dois flancos, esquerda e direita, imaginemos assim, ou norte-sul, e depois, por um ponto intermédio, por um terceiro ponto intermédio, fazem também pressão e cercam todas as possibilidades de saída e deixam apenas uma saída, um escape possível. Isto para evitar o quê? A condução de combates, a possível perda de homens, o gasto desnecessário de equipamento, e também dar a possibilidade de os ucranianos poderem retirar-se, sem terem de ficar em combates intermináveis, numa determinada situação, porque se se virem apertados e se sentirem que só têm uma solução, então a tendência será mais vale aproveitar já esta linha de saída do que ficar aqui a combater até ao fim, estando cercados, e acontecer depois o mesmo que aconteceu aos de Mário Polo. Portanto, isto, para quem vê ainda a situação, a resistência de Mário Polo, como uma vitória estratégica, moral, o que quiser, sinceramente, eu acho que é quem não tem noção das coisas, porque depois o que sucede a seguir é uma solução a que muita gente não quer, ou seja, a possibilidade de morrer a combater, ou então a de ser preso e de responder em tribunais por crimes que podem levar à prisão perpétua se forem julgados na Rússia, ou até mesmo a crimes de guerra, se vierem a ser julgados pelos tais tribunais das regiões de Lugansk e Donetsk. Portanto, nós temos de perceber que um erro estratégico no terreno pode condicionar e no limite pode até comprometer toda a progressão realizada e todos os avanços realizados num determinado momento. Portanto, eu tenho muita cautela na forma como olho para a evolução dos mapas. Há muitos contatos que são disputados. Os ucranianos tentam lutar até à última, até não terem praticamente saída. E em Siavia e Donetsk ainda não estão cercados. estão a caminho disso, mas é esse cerco que ainda vai acabar por acontecer como inevitabilidade. Mas neste momento os russos estão outra vez, parece-me a mim, a Siavia e Donetsk, a tentar atalhar caminho, mas por outro lado sabendo aquilo que estão a fazer. Ou seja, estão a colocar a zona de pressão muito mais próxima dos ucranianos, porque sabem que se os ucranianos, como nós podemos ver olhando para aqui, os ucranianos, se nós olharmos para o mapa, vejam Siavia e Donetsk, e vejam o que é que passa mesmo aqui na linha de Siavia e Donetsk. Portanto, vocês têm o rio Donetsk a passar aqui. Portanto, e só o facto de haver aqui, quer uma bomba, nós estamos aqui a falar de um rai, como vocês podem ver aqui, cerca de um quilómetro. Um quilómetro é muito pouco, é pretíssimo. Portanto, se os russos controlarem esta zona, Lisitskansk, por exemplo, acabarem por assumir este controle, e este vai ser um dos objetivos para conseguirem manter este cerco a Siavia e Donetsk, reparem que os ucranianos ainda não têm só uma linha de saída, não têm só aqui uma possibilidade de fuga. Portanto, por enquanto ainda vão ter várias, podem sair em diversos destinos e depois encontrar a estrada que querem. Enquanto não tiverem só uma, os russos não conseguem pressionar os ucranianos para que os ucranianos se rendam, ou para que fujam e abandonem a cidade. Por isso é que faz sentido que, durante algum tempo, os ucranianos continuem a combater e a resistir, porque ainda têm várias linhas de saída em caso de desespero. Portanto, como bem, não faz sentido na ótica ucraniana, e a meu ver eu compreendo perfeitamente que esta seja a abordagem, porque se for esta abordagem, ao menos há que tentar até na linha do possível. Mas, depois temos aqui Lysitschansk, e a partir do momento, se os russos começarem a conquistar, reparem que o rio Donetsk vem por aqui. Este é o curso do rio Donetsk. Reparem que esta área controlada pelos aliados pró-russos estão a escassas centenas de metros da margem do rio Donetsk. Portanto, os russos controlam, e quando eu digo controlam, temos de perceber que existe uma diferença entre controlo de fogo, portanto, em que os russos, com os meios que têm, com as armas que têm, conseguem atingir um dado local, e a diferença para o controle físico. É aquela em que é indiferente se conseguem atingir o local com armas de fogo e com equipamento militar, mas conseguem destacar efetivos e conseguem ter, dispor numa determinada área, de efetivos militares que conseguem assegurar, reforçar ainda mais o controle sobre aquela zona. Portanto, quando se tem um controle de fogo, dispara-se para um determinado perímetro para fazer pressão em perímetro, digo que as pessoas passem por lá, tem alguns vídeos que têm sido partilhados nesse sentido e que mostram uma autoestrada, eu julgo até que aqui em Lugansk, na zona de Lugansk, já não me lembro onde, em que há um carro civil que vai passando na estrada e vamos ouvindo os rebentamentos de morteiros e tudo mais a serem, vão sendo disparados. Para quê? Ou seja, isto é o controle de fogo, isto é uma forma de fazer pressão por parte dos russos e para impedir que algum elemento militar inimigo consiga atingir a estrada. Nós aqui no rio Donetsk, a travessia do rio Donetsk, neste momento, pelo menos nesta zona toda, têm o chamado controle de fogo dos russos. Mas esta zona, por exemplo, se haver a Donetsk, já está, esta zona aqui amarela, e mesmo todas estas localidades que aqui se encontram, têm o chamado controle físico, ou seja, já se encontram militares presentes naquele local ou terreno e fazem um reforço ainda maior da segurança naquela região, portanto, ou naquela zona. Portanto, isto é que é muito importante, portanto, o objetivo dos russos neste momento é ter o controle físico, porque se tiverem o controle de fogo vão disparar morteiros, mas sem conseguir visar sempre necessariamente os alvos concretos pretendidos. Portanto, isto é para vocês terem um pouco a noção vou voltar outra vez aqui atrás, que é para se perceber que o grande objetivo neste momento é, como eu disse, no espaço ainda de, eu diria, duas, três semanas, sendo muito ambicioso, entre aspas, na forma como abordo isto, porque nós estamos a falar que da Kramatorsk até se haver a Donetsk, estamos a falar de cerca de 50 até 60 km, e por estradas que não vão sequer a direita, ou seja, portanto, estamos a falar ainda de alguma distância, é significativa. Slavianica também, portanto, mas basicamente esta acaba por ser a zona chamada a zona de, nas próximas semanas, que se pretende obter esse controle. E para quê? Para depois se poder chegar a Pavlo, mais tarde ou mais cedo a Pavlo Grado, porque é a partir daqui que os ucranianos estão a ser abastecidos com armamento para a frente do Dombáss. E se se continuar a neutralizar, Pavlo Grado já foi alvo de ataques rusos, e não só, e depois também conseguir conquistar ou controlar esta área, quer dizer, o Dombáss, quer dizer que o Dombáss já foi praticamente outro controlado, mas isso permitirá depois desenvolver outro tipo de frentes, nomeadamente para Adnipro, que é aquela que é a zona que acaba por demarcar uma fronteira entre aquela que é a área pretendida para a Nova Rossia, para a chamada área da Nova Rossia. Mas, deste momento, como vocês podem ver, Slavianica Kramatorsk, vejam que nós temos aqui uma área ainda significativa, e entrando aqui, nós, mais em concreto, aqui no final da província de Lugansk, e ainda, sobretudo na parte da província de Lugansk, vejam que nós temos aqui a fronteira, eu vou aqui assinalar que é para vocês verem que é esta fronteira, e olhando para esta fronteira, o que é que se destaca mais à vista? Primeiro, neste raio de cerca de 20 km, que é a totalidade da fronteira, mais ou menos, nós temos, entre Severodonetsk, temos também entre Ligichansk, e entre Hiskia Zolotia, que é esta área daqui, nós temos um total de cerca de 15 mil militares ucranianos. Só aqui encontram 105.8 mil em Ligichansk, e agora nós estamos aqui perante um dilema, que é, os de Severodonetsk e os de Hiskia Zolotia vão ter de fazer pressão para poder libertar estes de Ligichansk, que ainda não estão em condições de fuga, mas ainda vão tendo um escape. Qual é que é aqui a particularidade de toda esta situação? É que, neste momento, nós temos uma das prioridades, será Toschkivka, ou Toschkivka, como dizem em russo, em que a Rússia já conseguiu entrar na cidade, mas não controla ainda a totalidade, e embora esteja já no controle também da parte mais difícil, que também tem outra fortificação, a verdade é que ainda não consegue, não tem ainda a garantia de ter este controle todo sobre Toschkivka. Portanto, isto é uma zona complexa, é uma zona complicada, mas que, a partir do momento em que os russos controlarem esta zona, reparem que acabarão por poder ter acesso à autostrada 66, que é esta que vem por aqui, e que permite também o acesso à zona onde se encontram o contingente ucraniano de Hyske e também de Zolotia. Uma vez também, portanto, é expectável que esta cidade de Toschkivka, que seja um alvo para os próximos dias no imediato, mas na sua totalidade, porque permite outro tipo de acessos por parte da Aliança Pró-Russa. Depois nós temos ainda como objetivo seguinte, que eu acredito que do ponto de vista estratégico possa fazer sentido para os russos, que é Shichirovia e Ustinivka. Shichirovia fica aqui nesta zona, portanto, exatamente para permitir esse acesso à autostrada 66 e consegue aqui começar a formar um mini caldeirão até Victorivka e depois temos também Ustinivka que eu aqui falei e que permite também ganhar o acesso à margem do rio Donetsk. Ou seja, quando nós começamos a ver os russos começam-se a aproximar mais do Lysitschansk com base nesta situação e Shichirovia e também Ustinivka são importantes porquê? Porque estas duas cidades, desde logo, permitem formar o tal, além de formarem o tal caldeirão e também permitirem controlar a parcial do território nas margens do rio Donetsk e da autostrada 66, desde logo, isto permite aos russos controlar os seus flancos nas áreas controladas anteriormente e também impede os ucranianos de estabelecer contacto terrestre com os outros ucranianos que estão em risco isolante. Portanto, acaba por isolar este contingente, este destacamento que se encontra aqui nesta zona, cria uma zona de pressão que não lhes dá verdadeira hipótese de fuga possível. Um outro clássico também é Barmut, que a Rússia quer chegar, tem como objetivo pelo menos atingir a retaguarda das tropas ucranianas para poder interromper as cadeias de apoio logístico. Nós vemos que Barmut está aqui nesta zona, portanto, acaba por ser uma cidade extremamente importante também para se querer controlar. E depois, falta também numa outra frente, mas ainda no Dombás, o controle sobre Verubivka, que vai permitir à Rússia finalmente começar a formar o tal cerco a este contingente de Hirska e Isolotia. Reparem que Verubivka está aqui, Toskivka está aqui, portanto, e o objetivo, além de controlar a Toskivka 66 e também as margens do rio, consegue logo separar os ucranianos que estão nesta zona, dos que estão em Lizichantsk e também em Severodonetsk. Isto é bom da perspectiva russa, porque à medida que o Caldeirão se for formando e não existirem mais soluções rodoviárias para retirar, para os ucranianos retirarem organizadamente, a partir de uma terceira área, a sul, é feita pressão pelos russos para obrigar os ucranianos a retirar nesta zona e aqui, neste caso concreto, a única hipótese de quem está em risco isolótia é poder fugir nesta direção e o que significa que temos 13 a 4 mil ucranianos com equipamento, carros de combate e tudo mais, que seriam obrigados, em vez de recorrer à fuga organizada ou à retirada organizada através de meio de estrada, a tente-se retirar num campo vastíssimo, sem vista sem a céu aberto, o que quer dizer que podem facilmente na prática ser carne para canhão dos aliados pró-russos. Por outro lado, Papaznaya, que também tem sido muito falado e que está aqui, aliás, já vos falei mais do que uma vez de Papaznaya, Papaznaya é muito importante porque é expectável que os russos tentem pelo menos assumir o controle nesta zona da cidade de Soledad. E isto inclui também o controle sobre Berestovia, Bila Aguara África e também sobre Nircovia. Ou seja, Soledad, temos Berestovia e depois, se eu fizer aqui o zoom, vocês veem que tem também Berestovia, Nircovia, ou seja, aumentar aqui e expandir o controle, o que é que isto poderá permitir? Se nós olharmos para estas três localidades que eu vos referi, para Berestovia, Bila Aguara África e Nircovia, nós vemos que isto o que vai permitir fazer vai ser afetar desde logo a confiança dos ucranianos que se encontram em Lizitschatsk. Reparem, se se conquistar isto há uma expansão maior, aos poucos vai-se formando por aqui essa área de controle dos russos e os Lizitschatsk começam a perder a reduzir as probabilidades de os próprios fugirem se permanecerem ou de retirarem se permanecerem naquela zona. Depois, Soledar acaba por ser importante porque tem Soledar acaba por ter aqui está Soledar eu aqui vos venho vou mostrar mais de perto Soledar mas Soledar basicamente é importante porque tem o acesso a duas estradas que ligam à área ocidental portanto ainda não controlada pela Aliança para a Rússia e onde os ucranianos conseguem organizar mas como é uma área muito protegida esta área de Soledar é expectável que os russos queiram começar por fazer uma aproximação através de Yakovlivka e como é que poderá ser feita essa aproximação aqui está Yakovlivka portanto se os russos expandirem aqui nesta zona podem depois aproximar-se por aqui estando esta zona protegida é expectável que se criem as tais frentes três frentes que eu vos referi portanto ou que comecem a cercar por aqui de norte aqui a norte por outro lado que comecem também a expandir através de Pokrovsk por exemplo para conseguir chegar através de Sul a Bahramutsk e depois eventualmente cortando como esta estrada se encontraria cortada tentar fazer-se aproximação ou por esta área ou então continuar à volta até conseguir deixar mas teria-se deixar sempre a hipótese de fuga e aqui Bahramutsk teria de ser essa hipótese de fuga para os ucranianos bom eu espero não ter sido demasiado exaustivo mas era para vos explicar que do ponto de vista operacional só neste espaço nós estamos a falar de cerca de 15 mil militares considerando que a Ucrânia antes do início da intervenção militar russa tinha como ordem de batalha identificados 200 mil membros do exército nós estamos a ver e 100 mil deles eram efetivos militares os outros eram paramilitares nós podemos ver que mais de 10% daqueles que eram os militares poderão cair aqui e com eles uma série de equipamento e se os aliados para a Rússia para a Rússia conseguirem fechar a província de Lugansk é expectável naturalmente que queiram avançar por ali fora porque Kramatorsk acaba por ser um objetivo no Indiato com isto estarei de volta brevemente eu acho que já ultrapassei os problemas que tinha do ponto de vista informático porque não conseguia gravar os vídeos para poder publicá-los e espero a partir de agora conseguir ser mais acessível um resto bom dia a todos que estimado oi em o Bibliotec oi Legenda por Sônia Ruberti